O seguinte, mais uma vez o prazo de entrega da obra do contorno viário da Grande Florianópolis foi adiado. São seis anos, gente, seis anos de espera pelo novo traçado na BR-101, extremamente importante para os municípios da região. A Autopista, empresa responsável pela construção do contorno viário, confirmou que o prazo de entrega marcado para 2020 não é mais viável. E postergou o fim da obra para 2022. O grande problema, segundo a empresa, foi uma mudança no traçado da rodovia no trecho sul. O trecho sul, que ainda a gente não começou a construção, só vai ser começado depois do término dessa aprovação. Por enquanto, o trabalho se concentra em 35 quilômetros do trecho intermediário. As pendências estão nos trechos norte e sul. O problema, de acordo com o Conselho Metropolitano para Desenvolvimento da Grande Florianópolis, é a quantidade de riscos apresentados pela concessionária que podem comprometer ainda mais a obra, como o atraso nas análises e na aprovação dos projetos. Apareceu no meio do texto, lá da apresentação da NTT, descondicionantes desse prazo, além do cronograma não ter o dia do começo da obra. Cronograma sem início não vai ter fim. Uma reunião do Fórum Parlamentar com a empresa e a NTT foi marcada, em um prazo de 30 dias estipulado para a apresentação de um cronograma mais completo. A Prefeitura de São José também pede que obras de melhorias no trecho da BR-101 sejam executadas enquanto o contorno não é entregue. As passagens inferiores, elas não atendem o tamanho da cidade. Por exemplo, a passagem do Cobrasol. Ela não combina com o traçado da rua e nem o tamanho dela. Até agora, o investimento no contorno viário chega a 915 milhões de reais. E com um pequeno detalhe, já deveria estar pronto há muito tempo. Quanto ao contorno viário, que eu acabei de dizer que deveria estar concluído, e não em obras a passos de cagado, há alguns desencontros aí. Quando o deputado Jorginho Melo, ontem, na edição de ontem, ele falou que as licenças do Ibama estão vencidas, o documento mostra que ainda possui invalidade. Os obstáculos que impedem maior agilidade, de repente, estão sendo bloqueados pela própria ANTT, pois desde 2015 está na mesa da agência controladora ou reguladora, ou seja lá o que for, os projetos da obra. Imbróglios burocráticos acabam enterrando essa obra, além da desinformação. Mas o certo de tudo isso, acabamos de ver na reportagem, o certo de tudo isso é que essa obra não está concluída e não tem data para conclusão. 2022, vamos fazer aposta? Porque aqui tudo leva décadas para concluir.